O que se tem de efetivo de OpenRAM no Brasil hoje? No nosso laboratório, nós temos hoje uma solução completa de OpenRAM. Obviamente, nem tudo foi desenvolvido do zero por nós, então utilizamos algumas partes nossas e outras partes de fornecedores. Por exemplo, rádios. Hoje nós integramos uma banda básica nossa num servidor de prateleira com rádios comerciais. Nós estamos desenvolvendo, mas isso não está ainda com nível de maturidade para levar em uma operadora, estamos desenvolvendo aplicações de controle baseadas em um controlador inteligente. Então, eu posso dizer que hoje nós temos uma solução que pode ser utilizada em uma rede real. Claro que são aplicações com redes de porte médio, com quatro, oito transmissores e receptores. Ainda o nosso sistema não suporta Massive MIMO, por exemplo, mas suporta certamente cenários de rede de pequenos, médios, municípios brasileiros. Então, isso está testado, validado, a interoperabilidade desenvolvida. Isso deixa a gente muito confiante para os próximos passos. Por que o OpenRAM não pegou? A gente já conversou um pouco sobre isso. Eu acho que é uma questão de maturidade do mercado e maturidade da tecnologia. A gente não pode esquecer que a padronização do OpenRAM começou em 2018. Hoje nós estamos em um estágio onde a padronização está bem estabelecida, o ecossistema de indústria está bastante robusto, com novos entrantes, inclusive as empresas fornecedoras tradicionais e operadoras adotando. Então, eu digo que hoje nós estamos em uma fase em nível global. Nós estamos chegando ao ponto, sim, da industrialização e da escala comercial. Agora, a adoção do OpenRAM exige certas mudanças. A gente também conversou com a equipe da TIM. Exige certas mudanças culturais, operacionais, processuais das operadoras. Não é dado saber todos os detalhes do que está ocorrendo nas operadoras brasileiras, mas certamente nós estamos em um estágio anterior. Agora, o nosso objetivo, Ana, com aquilo que a gente tem no laboratório hoje, é trabalhar com as operadoras para fazer um casamento entre a disponibilidade tecnológica e os problemas que a gente pode resolver lá. Seja por redução de custo, automação de rede, novas aplicações, economia de energia. Obviamente, tudo num processo de... Quando que você projeta ter uma rede OpenRAM comercial aqui no Brasil? Bom, se depender da gente, amanhã, mas eu acho que eu diria que o processo é um pouco mais longo. A nossa ideia é, nós estamos dialogando com operadores, sim. Quem sabe 2025 para 2026 a gente ter alguns pequenos municípios com rede OpenRAM. Esse é o nosso objetivo. Acho que é mais do que um sonho, tá? Isso é factível. Mas vamos ter que fazer um trabalho importante com as operadoras, tá? E não só as grandes, podem ser também as PPPs? As grandes e as menores, sim. Agora, certamente, mas eu vejo que as empresas regionais hoje estão muito concentradas no crescimento da rede. Eu acho que eles não estão, talvez, muito abertos aí para ver coisas novas, tá? Mas, certamente, é uma outra oportunidade. Como eu disse anteriormente, aplicações além da rede pública, além da simples conectividade, tá? A aplicação de telemedicina na agricultura, as redes privativas da indústria. Esse também é um esforço que corre em paralelo. Mas a gente quer ter uma rede pública, sim. Mais de uma. OpenRAM em 2025. 5. 5. A CIDADE NO BRASIL